Tem pessoal atleticano até mandando mensagem te elogiando pra comemorar com o rival eu queria te perguntar justamente sobre o Curitiba, Curitiba agora voltando pra Série A eu queria que você fizesse um balanço pra gente do que mudou no clube da tua gestão pra cá que foi uma gestão vitoriosa chegando perto de título nacional inclusive o que mudou no Curitiba de lá pra cá? Bom, na realidade o Curitiba é uma força por causa da sua torcida com todo esse problema de pandemia tudo, Curitiba tem 20 mil sócios adimplentes e não tenha dúvida que a força do Curitiba tá na sua torcida isso sempre foi um diferencial nós fomos felizes porque fomos tetracampeão paranaense chegamos a duas finais da Copa do Brasil e eu lamento profundamente que as duas nós tivemos erro de arbitragem isso é passado mas esses dias passou até o jogo contra o Palmeiras que nós perdemos em São Paulo 2x0 e aqui foi empate de 1x1 e eu fiquei tão bravo e comecei a passar whatsapp aos meus amigos e os meus amigos falaram calma Vilso, não vai mudar esse aí é videotape só de tão bravo que eu fiquei mas você vê o jogo mas você fica bravo mas eu sei que a arbitragem erra pra um lado, pro outro isso faz parte da vida o Curitiba, lamentavelmente tem um processo político muito complicado nós temos muitas alas no clube e eu o meu papel é tentar unir essas alas na última eleição eu tentei fazer uma união das alas mas não fui feliz e acho que se o Curitiba não unir as suas alas ele vai ter um problema muito sério porque o Curitiba tá muito dividido ele tem um estádio central tem dois grandes sem treinamentos ele tem uma torcida maravilhosa tem um número de associados enorme tem a renda per capita dos seus associados isso é uma pesquisa que eu fiz é a maior do sul do Brasil maior que Grêmio Internacional inclusive a renda per capita não que a torcida seja maior bem claro se não já travou a conexão do Wilson a gente já já recupera então eu peço pra você se inscrever no canal você que não se inscreveu se inscreva no canal compartilha a live daqui a pouco o Wilson tá de volta conosco papo bom né Fernando é essas lives aí elas acabam congestionando a rede né cara é um negócio impressionante porque no Brasil inteiro a gente percebe esse esse problema mas você esse período foi o período do 6 a 0 né também do Curitiba no Palmeiras teve um desse né no Palmeiras do Filipão né Palmeiras do Filipão acho que teve um 6 a 0 ou 5 a 0 não me lembro mas foi uma goleada Curitiba tinha um time bem interessante naquela época Everton Ribeiro jogava nesse Curitiba aí né inclusive eu quero perguntar pra ele sobre a contratação do Alex viu daqui a pouco quando ele voltar quero saber ver o Alex que agora tá virando treinador aí vai fazer estágio com o Luxemburgo um dos últimos grandes ídolos né do do Curitiba e foi na foi na gestão do do Wilson né que ele que ele chegou então vai ser vai ser assunto da conversa o Wilson que daqui a pouco aí tá de volta com a gente acho que é hora também da gente falar né Fernando das nossas das nossas lives aí porque semana que vem tem tem bastante agenda tem agenda cheia né tem bastante live segunda-feira é Corinthians na terça-feira a gente tem o Marcos Mota durante a semana a gente tem o presidente da liga do Nordeste essa semana na semana que vem da liga catarinense da associação de clubes nós vamos pegar muito esse assunto sabe liga associação esse tipo de assunto a gente vai pegar bastante aí nos próximos caiu aí Wilson isso então desculpe aí os seus amigos aí mas a minha rede aqui em casa às vezes tá muito carregada então o Curitiba ele tem uma situação que é política que precisa ser resolvida evidentemente que o nosso irmão né o Atlético no cenário nacional nesse momento encontra-se num bom momento isso é muito claro teve uma política muito correta de investimento na base e com isso teve o fruto da venda desses jogadores agora o futebol dentro desse conceito eu vejo clubes como Curitiba por exemplo ele tem que investir na base porque e através da base ele vai ter matéria-prima para formar seus grandes plantéis é isso se ele não investe na base esqueça Curitiba não pode competir com jogadores dos grandes clubes como Flamengo Corinthians que tem um poder aquisitivo muito maior então times assim na visão minha como Curitiba tem que investir em jogadores jovens né eu eu sou muito inclusive compramos uma área para esse objetivo né porque se você revelar dois, três jogadores por ano da base você paga todo o investimento e muito mais você cria uma matéria-prima com uma identidade muito grande porque eu sempre debati o seguinte o treinador quando é contratado ele tem que vir com o perfil do clube não o clube se adaptar ao perfil do treinador e a grande preocupação que eu sempre tive é trazer um treinador que você tem que contratar jogadores para o perfil dele você tem que adaptar o perfil o clube tem que jogar desde a base do sub-14 sub-15 sub-16 sub-17 sub-20 tem que trabalhar dentro da estrutura do perfil que você acha adequado para o clube como você quer a tua postura tática e aí o treinador tem que ter essa identidade para você aproveitar justamente a base que você tem de matéria-prima caso contrário você pode ter dificuldade de adaptação e mudança de plantel os clubes tem a mania de trazer o treinador pelo nome sem analisar esse aspecto e quando o clube vai mal você começa a querer trocar de jogador o tempo inteiro ou o treinador então não adianta os clubes tem que ter uma identidade muito grande com o seu perfil do plantel que ele tem e não ficar refém do treinador o treinador tem que se adaptar ao clube não o clube é o treinador e lamentavelmente no futebol muitos clubes são refém de treinadores e o treinador quer ser maior que o clube aí não aí não funciona agora o Curitiba voltando para a Série A eu acho que ele vai sofrer evidentemente um pouco por causa dessa situação está afetando todos os clubes mas o Curitiba tem uma situação um pouco melhor porque a dívida dele ela está alongada é uma dívida longa que não não altera o seu fluxo de caixa imediato ele tem dificuldade imediata mas não num patamar elevado tanto é que até hoje os salários dos jogadores estão em dia o Curitiba talvez seja um dos poucos clubes que mantém os salários em dia dos seus jogadores e é um esforço muito grande a atual diretoria a gente reconhece até isso mas ele não vai sobreviver muito tempo se os campeonatos e as receitas não voltarem porque assim como os demais clubes o Curitiba é refém da televisão também eu estive fazendo uma análise o ano passado a televisão representou 37% da receita dos clubes dos 6 bilhões 37 quase 40% da televisão e isso é um diferencial muito grande agora o que muda no futebol o que tem que mudar não dá para pagar esses salários absurdos que hoje você paga não dá mais e outra coisa os clubes tem que viver os seus orçamentos e tem que ter uma legislação muito forte que o Profute colocou inclusive os clubes que hoje que tem o 5% acima de déficit do ano anterior do resultado operacional ele sai do programa de financiamento isso foi um item que a gente colocou com o objetivo de disciplinar o futebol mas as loucuras continuam até hoje veja eu não tenho nada contra o jogador ganhar muito desde que o orçamento do clube tenha condição de poder pagar aí é justo o talento é talento a capacidade intelectual do jogador do profissional do executivo ele sabe o quanto ele merece agora será que a empresa que ele trabalha como executivo pode pagar ele será que o time que ele está jogando tem o dinheiro para pagar então esses contratos são feitos assim e depois aquela história o clube não tem dinheiro para pagar e aí o jogador fica naquela situação vai para a justiça do trabalho cria um passivo trabalhista para os clubes terrível aí passa 3 anos 2 anos um presidente sai entra outro e fica essa roda viva eternamente então não dá mais o futebol tem que ser reinventado tem que ser repensado e aqueles que participam do futebol os dirigentes tem que sentar numa mesa eu vi na semana passada uma reunião dos clubes de São Paulo Santos, Corinthians São Paulo e Palmeiras a respeito da revisão de salários é isso que tem que ser feito no sentido dos clubes pagarem o que é justo o que eles podem pagar eu não tenho problema nenhum de pagar produtividade por exemplo onde eu trabalho nas atividades que eu sou responsável eu tenho um salário que não é muito alto mas a produtividade se atingir os objetivos as pessoas vão ganhar muito por quê? porque aí eu tenho a receita da produtividade então no futebol precisa mudar a lei Pelé para mim que não faz jus ao nome que o Pelé foi extraordinário hoje ele é um grande um grande problema para o futebol veja a solidariedade do clube formador até 5% é um absurdo o clube formador fica anos investindo na base aí o menino com 18 anos vem alguém de fora leva o menino o contrato está vencendo o clube não tem condições de bancar ainda mais agora com o dólar aí a 5 reais tiram todos os bons meninos e vão para a Europa para a Ásia ou sei lá você perde os talentos porque você não tem condição de manter ah não então vamos aumentar a minha ideia tinha colocado no clube fute e tiraram não passou era até 20% o direito de solidariedade então isso estimula o clube formador senão você fica numa situação difícil você revela o talento ser perto para aqueles clubes de maior expressão então isso tem que ser revisto também na minha opinião agora eu vejo uma perspectiva nesse momento muito difícil para o futebol sabe eu sou muito sincero eu acho que será o momento de uma reflexão profunda e te digo mais eu sempre digo o seguinte que eu que eu queria ser lembrado no amor não na dor né e quando o Curitiba caiu a gente queria que eu voltasse eu falei não eu queria ser lembrado no amor na dor é fácil ser lembrado então eu quero dizer isso aos clubes lembrem de resolver no amor porque na dor vocês vão ter que resolver e na dor vai sobrar pouca gente essa é a grande preocupação que eu tenho então ainda há tempo se reúnam definam sente de uma forma inteligente não pense na camisa do clube no momento pense no negócio como um todo porque agora nós temos que sobreviver temos que sobreviver ô Wilson só pra ó Wilson ó Wilson E aí